Música, pra quem gosta de música, aprenda em toque, viola, guitarra, viola, contrabaixo, calmaquinho, vamos lá! Música, venha pra mim fazer música, com instrumento e harmonia você vai fazer a música tocar. Todo dia, é dia pra fazer música. Sejam bem-vindos ao canal JG Music Hall, Escola de Música. Todo dia, é dia pra fazer música. Music Hall, Escola de Música, 20 anos de experiência e conhecimento em música, aulas de musicalização, canto, regência, teoria musical e instrumentos. Nossa empresa tem como missão a educação musical como proposta de cultura, arte, educação. Interferindo na vida dos sujeitos para a construção de novos ideais, conhecimento e saber. Music Hall, Escola de Música, 20 anos de experiência e conhecimento em música, aulas de musicalização, canto, regência, teoria musical e instrumentos. Contato. Este projeto de plataforma colaborativa tem como objetivo compartilhar informações sobre educação musical, cultura e aprendizagem de instrumentos musicais. Essa paixão, eu digo que a música, a música é a minha vida. Se me tirar ela, você me tirou a vida. Compartilhando ela com os meus amigos músicos, os educandos aqui, eu também estou compartilhando um pedacinho do que eu sou com eles e com a comunidade, e com a comunidade escolar, com os familiares deles. E a gente conseguiu fazer um ensino de música coletivo, que é uma coisa bastante difícil, né? Você tocar instrumento sozinho é uma coisa, né? Agora juntar vários ao mesmo tempo é difícil, né? Então eles têm que ter muito respeito um com o outro. Aí esperar o tempo certo de tocar, né? Isso é um outro tipo de aprendizado, né? Então eu acho que isso está dando certo e eles estão conseguindo, tanto que vocês podem ver, ó. Então, isso é uma oportunidade de dar acesso cultural e acesso ao direito que eles têm de cultura, né? Já que isso é uma coisa rara aqui no município, né? Para eles está sendo uma grande experiência. E para os pais também e para toda a comunidade escolar, né? Eu acho que essa é a contribuição que a música tem para a sociedade, né? Música, pra quem gosta de música Venha fazer parte da Escola de Música JG Music Hall Acompanhe nosso trabalho nas redes sociais Curta nossos vídeos e se inscreva no canal para acompanhar as próximas aulas Music Hall, Escola de Música Acompanhe nosso trabalho nas redes sociais Acompanhe nosso trabalho nas redes sociais Olá! Como estão vocês? Bem-vindos a mais um projeto cultural desenvolvido pela J. G. Mersk Hall e Áudio Produtora. Sejam bem-vindos ao projeto Pau Brasil de Educação Musical Online. Este projeto está sendo desenvolvido pela J. G. Mersk Hall, Escola de Música e Luthieria. O objetivo geral deste projeto vem a ser proporcionar aulas e momentos de ensino de violão, ensino de flauta, conversas, e conversas sobre assuntos de educação musical, musicalidade, entre outros assuntos. A principal ideia deste projeto é enriquecer os conhecimentos e oportunizar aprendizados dos participantes, uma vez que a atividade educativa musical contribui para o desenvolvimento da inteligência emocional, da criatividade, da fruição artística dos sujeitos. Como muitas pesquisas têm mostrado, aprender música é uma atividade com benefício social 100% garantidos. Ou seja, contribui para o desenvolvimento cultural humano. Desta arte, em tempos de pandemia e incertezas, um curso como esse talvez possa ser um sinal divino. Ou pelo menos, trazer um pouco de esperança para as pessoas enfrentarem este período tão difícil da história da humanidade. Amigos, venham conosco ao projeto Pau Brasil de Educação Musical Online para aprender a tocar um instrumento e aprender a tocar flauta ou violão. E fazer algumas apreciações e se interar em alguns temas na área de educação musical. Venham conosco! Um grande abraço para vocês! Um grande abraço para vocês! Um grande abraço para vocês!